E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês aqui, tá? A gente gravou aí nosso dia a dia todo aí das nove da manhã a uma da madrugada e a gente repartiu em capítulos, tá? Esse aqui é mais um capítulo pra vocês aí. Aqui eu vou pra outra cidade agora fazer umas compras aí, vou mostrar tudo pra vocês lá, quanto eu pago, o que eu compro, tá? Depois a gente vai fazer o pedido da Coca-Cola, aí eu vou estar mostrando pra vocês também como que eu faço esse pedido online, tá? Através do robô da Coca-Cola lá. Vou mostrar bastante coisa nesse vídeo pra vocês, pessoal. Fica até o final aí, tá? Se você quiser assistir os vídeos anteriores, eu vou deixar na descrição e vou deixar no card aqui também. Beleza? Então se inscreve no canal, dá seu like, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, pessoal. Pessoal, e comenta aí, o seu comentário é muito importante, beleza? Dá o seu comentário no vídeo aí pra gente aí, dá a sua opinião, deixa um joinha lá no comentário, deixa um emote lá, deixa um coraçãozinho, beleza? Mas não esquece de comentar. Se você deixou aquele like, já deixa o comentário também. Beleza? Vamos lá pro vídeo então, galera. Vambora. Valeu, até mais. Aí, pessoal, já pegamos a estrada aqui, ó. Estamos saindo da cidade já. Vamos lá. 25 quilômetros aí pra buscar mercadoria. Porque na minha cidade aqui não tem. É pequeno e quando você acha, é o dobro do preço aí. É bem caro. Então é complicado. Mas vamos embora aí. Vamos comigo aí. Faz companhia pra mim na viagem aí. Vamos lá. Tchau. 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 �를ma para comprar. bom pessoal, já tô dentro do mercado aqui. Tá? R$ 11 56 Eu vou levar 4 eu vou levar esse óleo aqui também, pessoal, que lá00 ta R$ 7,99 Então eu vou levar 2 caixas desse óleo aqui, ó. A gente já economizei mais 28 reais. Já são R$ 48 de economia. Já valeu a pena eu vim nesse mercado aqui. Sem dizer que esse óleo aqui ele é bem melhor pessoal, essa marca aqui é boa viu, gosto muito de usar ela, então vou levar duas caixas aí, 40 unidades e mais os álcools, pessoal achei aqui a mostarda que eu uso também tá saindo aqui R$14,99 R$14,99, aí eu vou levar um pouco também, e achei o ketchup também tá saindo aí R$16,49 então vou levar um pouco dos dois também, porque lá eu pago R$17 em cada um, então já é mais uma economia pra gente aqui esse galão de ketchup eu uso ele também pessoal, ele é caro, caro, caro R$29,00, só que é o melhor, pessoal, se você colocar isso aqui no cachorro quente, fica a coisa mais deliciosa do mundo, tá então já tá aqui, vou levar ele também as nossas compras já estão aqui tô saindo do mercado aqui agora, pessoal a gente vai lá buscar os frios lá agora, tá presunto, mussarela calabresa beleza? vamos lá então aí pessoal terminei as compras aqui, agora é só carregar o carro pra gente poder ir embora aí só essas coisas aqui, pessoal ó, ketchup, o óleo cal, o álcool ó quanto que ficou R$654,93 R$650,00 aí pessoal só nisso aqui, ó mas é como eu falo pra vocês é produto de qualidade, né se você colocar isso aqui no seu lanche, apresentar esse tipo de produto pro seu cliente com certeza ele vai falar bem de você ele vai voltar porque concorrência hoje em dia não tá fazendo isso não o pessoal tá procurando usar as coisas mais baratas aí complicado, né então pessoal, você viu aí no mercado aqui, ó ficou R$654,00 aí os óleos e os ketchup, a mostarda e o álcool, né mas isso daí vai dar pra mais ou menos uma semana, pessoal o óleo talvez não dê mas os... que a gente gasta bastante óleo que a gente faz bastante maionese temperada, tá aí a gente usa bastante óleo aí mas... as caixinhas de ketchup e de mostarda vão dar e é um pouco mais caro, pessoal mas vale a pena porque o seu cliente vai gostar é bem diferente compra uma dessa pra você ver e pega daquela mais barata e abre os dois saquinhos de ketchup assim e coloca você vai ver que é transparente você vai ficar bobo de ver o resultado eu vou mostrar pra vocês depois vocês vão ver que é transparente aquela outra marca perto dessa marca aqui essa marca aqui, ela é bem forte, sabe bem concentrada então vale a pena comprar dela e é um pouco mais caro é claro que no começo, pessoal quando eu comecei, que eu abri o lanche eu não conseguia comprar essas coisas porque é muito caro e no começo é difícil você manter, né com esses produtos mas se você conseguir manter desde o começo você já vai sair na frente da sua concorrência, tá mas eu no começo eu não conseguia manter daí eu fui colocando aos poucos melhorando aos poucos a qualidade, tá e graças a Deus hoje deu certo aí a gente consegue vender bem tem bastante cliente já tem uma clientela formada beleza? então vamos lá buscar os frios agora, tá vamos partir lá pegar os frios lá a calabresa, o ketchup a calabresa o queijo, o presunto e o catupiry cheddar beleza? vamos lá então bom pessoal, já cheguei aqui onde eu pego os frios na frimeza, tá vamos esperar eles trazer aqui pra gente aí eu mostro pra vocês então pessoal, já carregaram a mercadoria aqui eu vou embora rapidinho daí a hora que chegar lá eu descarrego na hora de descarregar eu mostro pra vocês tá? o que deu, o que não deu o que eu comprei o que eu não comprei e o preço, tá só vou mostrar um pouquinho da nota pra vocês aqui, ó o valor vamos ver se vocês vão conseguir ver aí vai dar, né deixa eu virar aqui ó o valor da notinha aí, pessoal R$1.884,00 de mussarela, presunto eu vou mostrar pra vocês lá depois ó, isso aqui, ó salsicha tá aí eu vou mostrar faz o seguinte dá uma parada no vídeo aí, ó e olha o preço aí, ó tá pausa o vídeo aí pra você conseguir ver o preço de tudo, ó porque se eu ficar falando o vídeo vai ficar muito comprido tá vendo aí? salsicha, calabresa, requeijão, tudo beleza? então chegando lá eu mostro pra vocês os produtos aí pensa que é fácil ter lanche, pessoal não é não essa nota aqui eu peguei pra pagar, pessoal segunda-feira, tá eu não paguei a vista, não isso aqui nós vamos pagar ela segunda-feira aí, tá e rezar rezar pra vender bem final de semana aí, pessoal pra gente conseguir pagar essa nota aí senão estamos ferrados, tá se não vender nós estamos ferrados aí beleza? vamos lá, então bom, pessoal já cheguei aqui de volta, tá carreguei lá no mercado carreguei os frios lá, tá cheguei aqui de volta agora eu vou descarregar aqui, ó deixa eu mostrar pra vocês vou descarregar um pouco aqui no trailer aqui do que vai ficar aqui e o resto eu vou levar lá pra casa lá pra guardar o nosso estoque lá beleza? olha aí presunto aí, ó guardar um pouco do presunto vou descarregar pra vocês aqui um pouco da mercadoria bacon fatiado eu já compro bacon fatiado catupiry de excelente qualidade aí, ó isso aqui é uma delícia, pessoal esse catupiry aqui ó calabresa da frimeza com isso é calabresa da frimeza marca boa também salsicha da perdigão, tá aí depois eu falo os preços pra vocês lá tem bastante coisa aqui eu vou descarregar aqui guardar lá dentro do trailer lá aí depois a gente continua aí eu mostro os preços pra você e anota aí quanto ficou tudo beleza? deixa eu ir lá então descarregar cheguei aqui, tá vou descarregar as mercadorias aqui tá tudo aqui, ó descarregar as mercadorias aí deixa eu só mostrar pra vocês ó 3h50 da tarde sexta-feira, dia 4 de junho e, mano, eu nem almocei ainda, pessoal pra você ver como que é a correria eu nem almocei ainda tem que descarregar tudo isso daqui eu tenho que esvaziar um galão de óleo lá que a gente usa no trailer pra poder colocar o óleo da chapa já vou mostrar pra vocês também como é que é que eu faço tô sem almoçar ainda 3h50 agora eu vou fazer o pedido da Coca-Cola, pessoal porque o limite é até 4 horas da tarde se eu não fazer até 4 horas agora o pedido não vem então eu vou fazer agora aí eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês o pedido da Coca-Cola beleza? vamos lá então o pedido da Coca-Cola, pessoal eu faço pelo zap aqui, ó a Coca-Cola, ela tem um zap, tá que depois que você faz o cadastro lá eles mandam pra você, ó tá vendo aí, ó eles me mandaram a mensagem aí aí eu já respondi oi o robô já me... ela é um robô, tá, pessoal? é um programa de computador aí ele já me respondeu aqui, ó para começar é, coloca seu CPF, seu CNPJ vou colocar aqui e já mostro pra vocês ó, coloquei o CNPJ ele já me identificou, ó Olá, Tom Lancheria estamos pontos pra realizar seu pedido aí ele tá perguntando se eu quero fazer um novo pedido ou se eu quero repetir o pedido da última vez que eu pedi tá, eu vou falar que eu quero fazer um um pedido novo apertar o 2 aqui vamos ver o que acontece olha lá sua opção de entrega, tá deixa eu ver aqui data de entrega dia 5, que é amanhã, né eu tenho que gastar no mínimo 100 reais pra eles poderem entregar como que eu prefiro pagar? eu vou pagar no boleto que eu não vou pagar amanhã na vista, não vou pagar no boleto deixa eu apanhar o 2 aqui também depois que eu clico no link, pessoal aí ele abre aqui pra mim, ó tá vendo? aí eu consigo selecionar o que eu quero aqui, ó os produtos da Coca, ó tá vendo aí? então vamos lá deixa ele só voltar aqui vou comprar aqui 1, 2, 3, 4 peraí, pessoal deixa eu deixar o celular parado aqui 4 comprar 4 caixinhas de Coca-Lata com 12 unidades, pessoal agora Coca-Cola sem açúcar 6 unidades vou pedir uma Coca Zero também, pessoal essa aqui, ó uma Coca Zero Coca-Cola de 600 vou pedir 4 de 600 vou pedir aqui Coca-Cola original de 2 litros 2 litros eu vendo bastante, pessoal vou pedir 6 vou pedir 6 e a Coca-Cola de 1 litro cadê a de 1 litro? aqui, ó Coca-Cola de 1 litro pet vou pedir 5 Coca-Cola de 1 litro vende bastante também vou pedir 5 agora vamos pra Sprite já abriu o Sprite aqui, ó Sprite original vou pedir 4 Sprite de 600 vou pedir 1 Sprite de 2 litros vou pedir 1 também agora vamos pra Fanta 3 Fanta Garaná 3 Fanta Normal 3 Fanta Uva 1 Fanta de 600 2 litros uma falta de 2 litros ver carrinho 1 pegar o pedido Olha pessoal, já mandou meu pedido aqui Maravilha, já notamos seu pedido Veja seu pedido Fanta uva 3, coca-cola sem açúcar 1 Tudo que eu marquei lá, saiu aqui já, pessoal Beleza? Olha o valor Ficou meu pedidinho R$ 766,20 Forma de pagamento boleto Entrega prevista para o dia 5 do 6 Beleza? Então o pedido da coca é esse aí Agora eu vou descarregar as mercadorias ali E o pedido está feito Só lembrando que já são R$ 3,59, pessoal Um minuto antes eu consegui passar o pedido aí 4 horas da tarde E eu ainda tenho que tentar comer alguma coisa, pessoal Eu estou sem comer ainda, só comi aquela hora lá, aquele pudimzinho Quando eu estava lavando o trailer ali Mas é isso aí Não está fácil ganhar dinheiro no Brasil, não Tem que correr atrás Vamos lá, então Então é isso, galera Esse aqui foi o vídeo 3, tá? Se inscreve no canal Deixa seu like Ativa o sininho da notificação Comenta aí que seu comentário é muito importante para a gente, pessoal Se você gostou do vídeo Deu aquele like Comenta qualquer coisa lá embaixo Para ajudar o canal aí, beleza? Vamos lá, então E continua seguindo a série aí Que tem mais vídeo, tá? Vamos para o vídeo 4, então Valeu, até mais, tchau E aí